PRB, bloco do PRB, PRB vota sim, presidente? Sim, Democratas. Presidente, mais uma vez, Democratas mantém a sua coerência, esse projeto aumenta sim impostos, esse projeto vai gerar desemprego, porque muitas micros e pequenas empresas vão realmente ter problemas no pagamento dos seus impostos, das suas alíquotas, portanto, nós não podemos concordar. Reafirmamos, um governo competente, ele repensa os seus gastos, um governo competente, ele corta na própria carne e corta os excessos e não joga simplesmente essa responsabilidade para o contribuinte, porque insisto em dizer que além das pequenas e micro empresas, ainda vai alcançar a pessoa física, portanto, é mais uma jogada do governo para se esconder na sua incompetência de gestão, aumentando impostos para o cidadão brasileiro. Absurdo e o Democratas vota não.